Ó Santa Mônica, mulher de grande fé e exemplo de perseverança, neste quarto dia da nossa novena, voltamo-nos a ti para pedir tua intercessão pela paz em nossos lares. Como esposa e mãe, enfrentaste muitas dificuldades e conflitos em tua própria família, mas nunca desististe de buscar a reconciliação e a harmonia, sempre confiando na providência divina. Santa Mônica, tu que suportaste com paciência e amor as dificuldades no relacionamento com teu marido e filho, ajuda-nos a cultivar a paz e a harmonia em nossas famílias. Intercede por nós para que possamos ser instrumentos de paz em nossos lares, promovendo o diálogo, o perdão e o respeito mútuo. Querida Santa Mônica, pedimos que intercedas por todas as famílias que estão enfrentando conflitos e desentendimentos. Que o Espírito Santo derrame sua paz sobre todos, curando feridas e restaurando relacionamentos. Que o amor de Deus seja o centro de nossas vidas familiares, trazendo unidade e compreensão. Ajuda-nos, ó Santa Mônica, a enfrentar os desafios da vida familiar com sabedoria e paciência. Que possamos ser exemplos de fé e amor para nossos filhos e conjuges, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Que nossos lares sejam lugares de acolhimento e amor, onde cada membro se sinta valorizado e respeitado. Concede-nos, ó Santa Mônica, a graça de perdoar e pedir perdão, reconhecendo nossas próprias falhas e buscando a reconciliação. Que possamos sempre agir com gentileza e compaixão, mesmo nos momentos de tensão e conflito. Ajuda-nos a construir laços de amor e confiança que resistam às provações e às dificuldades. Santa Mônica, que tua vida de oração e sacrifício inspire nossas famílias a buscar sempre a vontade de Deus. Que possamos nos unir em oração, pedindo pela paz e pela harmonia em nossos lares e no mundo. Que a paz de Cristo reine em nossos corações e em nossas casas, trazendo-nos alegria e serenidade. Nós te pedimos, ó Santa Mônica, que continues a interceder por nós e por nossas famílias, trazendo-nos a graça da paz e da unidade. Que possamos viver cada dia em harmonia e amor, seguindo teu exemplo de fé inabalável e devoção a Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era, no princípio. Agora e sempre. Amém. 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 Amém.